Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos no mês de junho, você já sabe que é o mês do ciclo junino, não é isso? E a gente sabe que o nosso São João está aí. Infelizmente não podemos sair de casa, mas estando em casa não vamos esquecer dessa data, tá certo? Vamos começar antes da nossa atividade fazendo a nossa oração, tá bom? Obrigada Papai do Céu, pela minha vida, pela minha família, pelos meus familiares, pela minha escola, pela minha professora, pelos meus coleguinhas e por tudo que tem nos concedido. Dá-nos uma ótima semana, amém. Bom gente, como nós não vamos ter nossos ensaios de quadrilha, né? Nós vamos cantar uma musiquinha referente ao ciclo junino, antes de dar início a nossa aula, tá certo? Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. E agora vamos para as nossas atividades, tá certo? Agora vamos começar a correção da nossa atividade de português da página 24 até a página 37, tá certo? Na página 24, nós estamos falando sobre encontro consonantal. E você já sabe que os encontros consonantais são quando duas consoantes juntas têm sons diferentes, tá certo? Então vamos lá. Temos aqui, olha, planta, livro e barco. Aí ele disse, as letras que estão destacadas nessas palavras acima, são vogais ou são consoantes? Então nós temos aqui as destacadas, pl, vr, rc. São vogais ou são consoantes? São consoantes, aí anota aí, consoantes. Bem, pronunciem novamente as palavras planta, livro e barco. Aí ele disse, cada um desses pares de letras representam um único som ou som de diferença? Olha, planta, a gente fala pl, então sons diferentes. Marca aí sons, dois sons diferentes. Vamos para a página 25. Na página 25, nós temos alguns encontros consonantais de mesma sílaba e encontros consonantais de sílabas separadas. O que quer dizer isso? Mesma sílaba, quando na separação eles ficam juntos. E sílabas diferentes, que na separação eles ficam separadas. Já os dígrafos, que vocês também já viram essa aula, são aqueles em que as duas consoantes têm um único som. Por exemplo, medalha, carro e chave. As consoantes, LH, RR e CH, numa palavra, eles têm um único som. Vamos agora para a atividade, né? Do número 1. Pronuncie novamente três palavras da página anterior. Cada par de letras LH, RR e CH. Aí, ele está dizendo, medalha, carro e chave. Tem um único som ou tem dois sons diferentes? Tem um único som. A gente não fala K, R, 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 O, né? A gente fala K, R, O. Então, os dois R's têm um único som. Marca o único som. Aqui embaixo, vocês também viram o mesmo quadrinho com dígrafos que não se separam, que ficam na mesma sílaba. E dígrafos que se separam, que ficam em sílabas diferentes, que a gente já explicou. Agora, vamos para a página 27. Nós temos um poema. Caixa de lápis de cor. Na minha caixa de lápis de cor, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr de sol. Se chove, coloro o céu de azul. Posso até desenhar uma lua no dia. Desenhar um poema no céu. Na minha caixa de lápis de cor, guardo o segredo dos sonhos coloridos da minha vida. Então, ele perguntou na letra A. De acordo com esse poema, quais elementos são guardados na caixa de lápis de cor? Então, ele disse, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr de sol. Também ele colocou, guardo o segredo dos sonhos coloridos da minha vida. Então, essa é a resposta, tá certo? Letra B. Relei as palavras a seguir que foram retiradas do poema. Arco-íris, flores, chove, poço, segredo e sonhos. Vamos para a página 28. Dessas palavras que nós lemos, ele disse, quais delas tem um único som e quais delas tem dois sons diferentes. Então, um único som nós temos. Ligue as combinações das letras e a classificação que elas recebem. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir. Abraço, molhado, queijo, passeio, clima, quente, curso, cascata, olho e trigo. Escreva no quadro correto, quais são encontros consonantal e quais são dígrafos. Vamos lá. Abraço, 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 encontro consonantal. Escreve no encontro consonantal. Molhado, molhado, dígrafo, LH é dígrafo. Queijo, queijo é dígrafo. Por quê? Porque o queijo, a palavra queijo, a gente não pronuncia o U. Queijo. Então, quando não pronuncia a letra U, é um dígrafo. Passeio, dígrafo, clima, encontro consonantal. Quente, também é dígrafo. A gente não pronuncia a letra U. Curso, encontro consonantal. Cascata, encontro consonantal. Olho, dígrafo. Trigo, encontro consonantal. Vamos agora para a próxima página. Que é a página 34. Nas demais páginas, nós não temos atividades para corrigir, tá certo? Na 34, tem sobre aquela que a gente explicou do SAIS, né? Uma empresa de abastecimento de água. Sobre a conta de Cristina, né? Aqui ele fez algumas perguntas que são pessoais. Quais são as informações que você imagina que aparecem, né? Numa fatura. Aí a gente já sabe, né? Nome do cliente, o nome da empresa. O valor que a pessoa tem que pagar. O consumo que ela obteve naquele mês. Aí ele disse também, além das faturas de água e de energia, que outras faturas a gente pode receber? A gente pode receber a do telefone, a de uma conta da Sky, que você tenha, né? Também. Aí ele disse, observe essa fatura. Através dessas faturas que nós já explicamos, que eu já expliquei, a gente vai responder aqui. A fatura apresentou as mesmas informações que você havia imaginado da leitura. Comente, ou seja, o que nós falamos, se nenhuma fatura vem, o nome da empresa, o nome do cliente, o seu consumo. Sim, né? Na sua casa, as pessoas costumam conferir os valores da fatura, com certeza, né? O papai e a mamãe sempre conferem os valores da fatura e sempre conferem os dados. Se a fatura é nossa realmente, ou se entregar a fatura é errada, né? Tem que observar isso. Tem que prestar muita atenção. É certo? Interpretação escrita. A quem se destina a fatura de água apresentada na página anterior? Explique como você descobriu isso. A fatura anterior diz respeito a Cristina dos Anjos. Como a gente percebeu? Olhando o nome do cliente, né? Então, a fatura pertence a Cristina dos Anjos. Como a gente percebeu? Olhando o nome do cliente. Dois. Com que finalidade uma fatura de água é enviada a uma residência? A fatura de água ou a fatura de energia, ela chega em nossa casa com que finalidade? A finalidade da fatura é apenas mostrar a quantidade de água consumida ou é para cobrar o consumo e mostrar o detalhamento dos gastos? Sim, segunda opção. Cobrar o consumidor e mostrar a ele o detalhamento dos seus gastos. Contorne abaixo o dia em que foi realizada a leitura do hidrômetro no mês da fatura. Então, aqui tem dizendo quando foi feita essa leitura. Aqui, ó, leitura anterior, tá vendo? 15. Aí, aqui a gente vai para o dia 15 e marca o dia 15. Na página 36, tem aqui a sinal alternativa que indica o consumo de água no mês da fatura apresentada. O consumo foi de 10 metros cúbicos, 11 metros cúbicos ou 30 metros cúbicos? 30 metros cúbicos. Releia o trecho da fatura. SAS, serviço de água e saneamento. Rua dos Afazeres, número 78, bairro centro. Figueirópolis, Tocantins. Tem o CEP e tem o telefone. A que se refere às informações apresentadas aqui? Se refere a quem? A Cristina? Não, se refere à empresa, né? A empresa responsável pelo fornecimento de água. Então, a quem se refere? Refere-se à empresa responsável pelo fornecimento de água. Qual é a importância de apresentar o telefone da empresa, serviço de água e saneamento? Para que é importante ter o número do telefone da empresa? Para que o consumidor, ou seja, para que o cliente, nós, se tivermos alguma dúvida, possa ligar e tirar as nossas dúvidas, né? Em questão. Veja a parte da fatura. Tem aqui, ó. Um histórico de consumo de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Que informações são apresentadas acima? Apresentava o quê? O mês do ano, né? Tá aqui o mês do ano. E a quantidade de consumo de cada mês. Está representando os meses do ano. E o consumo referente a cada mês, certo? Bem, com que objetivo essas informações são apresentadas em uma fatura, como a de água? Essas informações são apresentadas para quê? Para que o consumidor consiga visualizar os gastos nos últimos meses e verificar se houve aumento ou diminuição no seu consumo. Para verificar o consumo que teve nos meses e conferir, como fazer uma comparação, se houve um aumento no seu consumo ou se houve uma diminuição no consumo. Tá certo? Vamos para a próxima página. Trinta e sete. Reveja o trecho a seguir. Aqui, se vocês podem notar, é chamado de código de barras. Certo? Isso aqui é um código de barra. E sempre vem em qualquer fatura. Com que função um código de barra é apresentado em uma fatura? A função dele é localizar informações da conta e permitir ao cliente a realização do pagamento. Às vezes, os pais de vocês não conseguem fazer o pagamento pelo celular, né? Por algum aplicativo. Então, através do código de barra, a gente consegue ter informações e visualizar até a fatura para ser paga pelo código de barras. Pesquise em casa uma fatura mensal de algum serviço. Traga para a sala, responda aos questionamentos a seguir. Como a gente não está na sala de aula, né? A gente, infelizmente, está afastado. Vocês podem responder em casa. E quando retornarmos, a gente vai tirar as dúvidas. Quem é o cliente, o nome da empresa, qual é o serviço prestado. O serviço prestado, gente, se vocês pegarem uma conta de energia, aí você vai botar. Energia elétrica, tá certo? Se for de água, abastecimento de água. Qual é o valor? O valor que consta no mês e o valor do mês da fatura. Se é o mesmo, se é maior ou inferior aos outros meses, tá certo? Pronto. Ficamos aí, a correção da nossa atividade aí. Mas vocês vão fazer agora uma outra atividade em casa. Essa outra atividade, a tia vai dar uma explicada, tá certo? É algo que vocês já estudaram, mas que a gente precisa sempre relembrar. Sobre os acentos, acentuação gráfica. Nós estamos falando do acento agudo, é aquele que tem o som aberto na palavra. E o acento circunflexo, que tem o som fechado. Aqui algumas palavras eu deixei sem o acento, nós vamos colocar agora para relembrar. Temos a palavra café, picolé, filé e página. Quando as palavras têm acento, o acento é sempre onde está a sílaba mais forte. Então, as palavras com acento agudo têm o som aberto. As palavras com acento circunflexo eu deixo o som fechado. Vou ser fôlego maior, não é maio, maior, certo? Pronto. Nessas palavras eu coloquei para a gente relembrar, porque nós vamos falar da acentuação das proparoxítonas. A gente falou sobre oxítonas, aquela que tem a sílaba tônica na última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E todas as proparoxítonas são acentuadas. O vídeo sobre as proparoxítonas, a sílaba tônica, foi postado no dia 1º. Talvez vocês não tenham visto o vídeo quando fez a atividade, porque como a internet estava fraca, o vídeo não entrou. Mas a tia já postou. Para tirar a dúvida, acesse a atividade do dia 1º de junho, que vai ter a videoaula explicando a tonicidade que fala sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá certo? E no vídeo a tia também falou que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Todas. Aí agora eu coloquei algumas aqui, olha. Todas essas palavras são proparoxítonas, tá certo? Vocês vão responder as atividades da página 45. Tem a 44 que está falando sobre consumo consciente, tá gente? Não desperdiçar, seja água, seja energia, né? Então é sobre consumo consciente em nossa casa. Já aqui na 45 é sobre a acentuação que a gente olhou agora, tá certo? E na página 46 continua com acentuação gráfica sobre as palavras proparoxítonas, tá certo? Então, tenham muita atenção, façam uma correção direitinho, tá bom? E tenham uma boa aula e um bom festejo de junho. Não está ainda no dia do São João, nosso feriado de São João foi antecipado, vocês lembram disso, né? O governador decretou, houve uma antecipação. Mas como é o mês de junho, toda aula aqui vai falar sobre o São João, tá certo? Então, bom São João pra todos vocês e boa atividade. Tchau, tchau!